Quinta graus estão marcando os termômetros agora cedo na maior cidade do país. Que calor é esse, hein, Maju Arruda Leite? Bom dia. É, Pedro, depois de uma semana de muito calor em grande parte do Brasil, aqui na cidade de São Paulo também, os termômetros marcando durante a semana 37, quase 38 graus. A partir de hoje, hora de atenção, porque tem estado de alerta para 17 estados e também o Distrito Federal. Opa, desculpa, para temporais e ventos de até 100 quilômetros por hora. Então, Pedro, cenas registradas no começo do mês, lá naquele dia 2 de novembro, 3 de novembro, que a gente estava de plantão e repercutimos aqui na Rádio Bandeirantes todo aquele temporal, né, da sexta-feira, essas cenas podem voltar a se repetir aqui no estado de São Paulo. O alerta em todo o estado é válido até domingo. E em algumas regiões, esse volume de chuva pode ser muito grande. Então, só para a gente ter uma ideia, na Grande São Paulo, região metropolitana de Campinas, Sorocaba, previsão de 100 milímetros para esse fim de semana. Na Baixada Santista, 120, no Vale do Paraíba e também no Litoral Norte, 150 milímetros. E para tentar evitar os transtornos e que episódios, como, por exemplo, moradores mais de 5, 6 dias sem energia, para evitar que esses episódios se repitam, a Defesa Civil montou, então, um gabinete de crise no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. É um gabinete de crise que tem ali a presença de representantes das concessionárias, da Enel, da Sabesp, Corpo de Bombeiros e também prefeituras aqui do estado de São Paulo. Uma recomendação do governo de São Paulo, Pedro, às prefeituras, foi para que cancelassem eventos ao ar livre. De acordo com o prefeito de São Paulo, com a prefeitura, 55 eventos foram cancelados aqui na cidade de São Paulo, mais eventos municipais. Hoje, por exemplo, tem o show do Rebelde, da banda RBD, não será afetado. Esses eventos da prefeitura de São Paulo eram eventos da consciência negra, 55 ao todo foram cancelados e amanhã a prefeitura vai fazer uma nova reavaliação, de acordo com ali a previsão do tempo, para ver se cancela os eventos de domingo e também de segunda-feira. Então, isso ainda será analisado. A Enel, para esse fim de semana, anunciou uma força-tarefa, então tem um aumento no número de pessoas que trabalham ali no atendimento do call center da empresa, também equipes nas ruas, 1.200 equipes de prontidão e 31 grupos de geradores, foi o que afirmou a Enel ao governo de São Paulo e nessa coletiva ontem, dizendo que se preparou ali para esse temporal que pode chegar. Então, a orientação para a população é que durante as tempestades, aquelas dicas que a gente sempre dá, evita se abrigar embaixo de árvores, próximos a postes, fiação elétrica, em caso de alguma situação de risco, acionar a defesa civil ou corpo de bombeiros. Aqui na cidade de São Paulo, ainda muito calor, sol rachando, 30 graus, marcam os termômetros agora, 8 horas da manhã, mas a expectativa é que esse temporal venha por volta das 4, 3 horas da tarde, então é bom ficar ciente quem mora aqui na cidade de São Paulo e também na região metropolitana e também no litoral. Volto com você. Tchau.